A Unísio Espínola Teixeira nasceu na cidade de Caetité, Bahia, em 12 de julho de 1900. Filho de Deocleciano Pires Teixeira e Ana Espínola Teixeira. Estudou até a conclusão do secundário em escolas jesuítas. Cogitou entrar para a Companhia de Jesus, mas o pai, o que iria político, mandou estudar no Rio de Janeiro. O que eu sei é que ele foi sempre um menino muito estudioso, brilhante, se destacou desde a infância, desde pequenininho. Então a família falava nisso com as pessoas que me contam. Hoje, inclusive, mais pessoas me contam sobre isso. Agora, um menino, de certa forma, tímido. Interessante isso, porque meu pai, ele era recatado, reservado, o que ele herdou da educação jesuítica que ele teve. Ele foi educado jesuítas a vida inteira, não só em Caetité, onde ele nasceu, e de onde ele sai aos 14 anos para estudar também em colégios jesuítas em Salvador. E ele guarda muito isso, essa coisa da simplicidade, do ascetismo. Quer dizer, para ele, nada, nenhum luxo, nenhuma exuberância, nenhuma vaidade. Então, ao longo da infância e da adolescência, esses traços foram sendo marcados, e ele, adulto, mantém isso. Anísio ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, diplomando-se em 1922. Boas Calmon assume o governo do Estado da Bahia. Conhecendo o jovem bacharel, convida-o para administrar a diretoria de instrução pública. Em 1925, Anísio Teixeira viaja à Europa e observa os sistemas escolares de vários países, como a Espanha, Itália, Bélgica e França. Em 1927, vai aos Estados Unidos. E em 1928, faz um curso de pós-graduação na Universidade de Colômbia. É Anísio Teixeira que traduzirá e sistematizará para o público brasileiro as ideias do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey. Em 1931, muda-se para o Rio de Janeiro e assume a diretoria de instrução pública do Distrito Federal. Manuel Bergstom Lourenço Filho nasceu em Porto Ferreira, interior de São Paulo, em 10 de março de 1897. Filho do comerciante português Manuel Lourenço Filho e da sueca Ida Cristina Bergstom. Diplomou-se na Escola Normal Secundária de Pirassununga, em 1917. Neste mesmo ano, matricula-se na Faculdade de Medicina para estudar Psiquiatria. Dois anos depois, abandona o curso e ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1921, é nomeado professor da cadeira de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba. Na década de 20, surgem as grandes reformas educacionais nos estados, precedidas pela reforma Sampaio Dória, realizada em São Paulo. Em 1922, o dirigente do Ceará Justiniano de Serpa pede auxílio ao governo do estado de São Paulo. Foi convidado Lourenço Filho, professor de 25 anos, para a função. Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação. A ABE tornou-se um foco de divulgação das novas ideias e passou a promover conferências nacionais, grande foco de debates e discussões. Entre 1924 e 1932, nascem seus dois filhos, Rui e Márcio. Forma-se em Direito, reorganiza a Diretoria-Geral de Instrução Pública de São Paulo e é convidado por Anísio Teixeira para organizar e dirigir o Instituto de Educação do Distrito Federal. Fernando de Azevedo nasceu em 2 de abril de 1894, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Filho de Francisco Eugênio de Azevedo e Sara Lemos de Almeida. Ingressou no curso ginasial em um internato jesuíta no Rio de Janeiro. Prestes a concluir seus estudos, Fernando desejou ser jesuíta e entrou para a Companhia de Jesus, na cidade de Campanha, Minas Gerais. Em 1914, renunciou à vida religiosa e ingressou na Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Voltou para Belo Horizonte, onde assume o ensino de latim e psicologia no ginásio do estado. Volta para o Rio de Janeiro e novamente para São Paulo, onde conclui o curso de Direito em 1918. Em dezembro de 1916, Azevedo conhece a jovem Elisa Assunção Amarante Cruz. Casaram-se em setembro do mesmo ano. Tiveram quatro filhos, Lívia, Lúlia, Fábio e Clélia. Entre 1917 e 1926, atua paralelamente como professor e jornalista nos jornais Correio Paulistano e o estado de São Paulo. Em 1927, assume a Diretoria de Instrução Pública da capital. O problema da instrução pública se coloca de uma maneira mais contundente. Não que eles não venham se preocupando com isso antes ou como professores, enfim. Mas ele vai se colocar como um problema mais contundente nos anos 20. É aí que eles, no cargo de reformadores, vão ter que lidar com o problema real de que é distribuir ou de organizar esse sistema educacional em um determinado estado ou no Distrito Federal. Então, nesse momento, eles estão se constituindo. É aí que eles vão, no meu entender, que eles vão enfrentar de frente a questão e vão começar a perceber quais poderiam ser as soluções para aqueles problemas. Então, eles estão se deparando com essa questão que é como formar professores para a instrução pública e como ampliar o acesso à escola pública e qual é o lugar da escola pública na constituição desse cidadão para o estado. Toda a discussão em torno de se a escola deve ser integral, se a escola deve tratar desses conteúdos, tratar dos conteúdos escolares na sua maior dimensão, o que significa a escola, e justamente a discussão da escola nova vai aparecer no âmago dessa década de 20, é o que se espera da escola na construção do estado brasileiro, qual é o lugar dessa escola. E não é uma escola pontual, mas é a escola de massa, ou seja, a escola para toda a população brasileira. Em 1932, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo são signatários do famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O Manifesto de 32 vai ser uma das evocações, ou uma das evidências desse movimento. Então, o Manifesto de 32, na minha compreensão, o Manifesto dos Educadores, dos Pioneiros da Educação de 32, ele tem uma dimensão de afirmação de princípios da escola nova, mas ele também é uma carta-documento, no sentido de que ele é uma carta política, de uma proposta de organização da educação no país, e ele também é uma carta-memória, porque ele acaba entronando uma representação do que deve ser a educação nesse país.